Há cinco anos, em 12 de maio de 2016, o plenário do Senado Federal aprovava às 6h34 da manhã a abertura do processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Com a decisão, ela ficou afastada do mandato por até 180 dias até o julgamento final pelo Senado, que ocorreu em agosto. Com o afastamento de Dilma, o vice Michel Temer assumiu como presidente em exercício. Para não passarmos em branco a data, separamos aqui um especial com as melhores e piores frases de Dilma Rousseff. Solta a vinheta. Atenção, abre-se nesse momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. A primeira delas, o engasgo de Dilma. Por que nós iríamos acabar... Gente, eu engasguei comigo mesma. Agora Dilma se confunde com cor e sabor. E o doce é essa bacia fantástica que tem um nome extremamente sugestivo, que é doce, e que nós não vamos deixar que ele fique marrom. Conheçam o melhor prefeito das galáxias. Ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo e isso o torna uma pessoa especial. Eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias e não é da Via Láctea. É de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. Agora a clássica figura oculta do cachorro. Hoje é o dia das crianças. Ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai e das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Um certo dia, ela resolveu estocar vento. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. E quem está na chuva, Dilma? O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva. Com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova. Mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Não poderia faltar a saudação à mandioca. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. Então aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Também teve a mulher sapiens. Tem uma bola que eu passei o tempo inteiro testando. É uma bola que é uma bola e ela vai durar o tempo que for necessário. Nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Para mim essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens. Ou mulheres sapiens. Essa próxima é um clássico aqui no programa. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A próxima serve para a CPI da Covid. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eram 10 frases, mas vale uma 11ª de bônus. Afinal, isso não dá nem 30% das bobagens que a Dilma disse? Ou será que dá? Quando falam, quando falam que a Petrobras não tem dinheiro, porque tem de botar 30% dos recursos do pré-sal, estão cometendo uma falsidade. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Se trata que a distribuição é 70% a 75% para a União, Estados e Municípios. Os outros restantes, esta é a lei. Os outros restantes é que a Petrobras tem direito a 30% de uma parcela de 25% a 30%. É isso que é o pré-sal. Ah, então, esse pacote aí para marcar os cinco anos sem Dilma Rousseff na presidência, você já está com saudades, né, Augusto? Olha, sempre dá saudades e é o seguinte. A Dilma Rousseff é sem dúvida a pior presidente aí, incluindo homo sapiens, mulheres sapiens. É a pior presidente de todos os tempos, acho que do mundo. Então, tem duas coisas. Uma é boa. O Brasil é um país que conseguiu resistir a uma perfeita besta quadrada que não falava coisa com coisa, não fala. E a outra é o sentimento que me causa, é que oscila aí entre o desprezo e o espanto, que é do pessoal que assistia aí, se aplaudia. Eles aplaudem. Ela fala de Galáxia, o maior prefeito do Rio de Janeiro do mundo, o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo, e por isso é o melhor prefeito da Galáxia. E eles aplaudem. Então, é isso que é negacionismo. Eles negam a estupidez da presidente que eles elegeram e que desgovernam o Brasil por cinco anos e cinco meses. E o Brasil resistiu a isso. Então, há de resistir a tudo. Resistiu ao Lula, resistiu agora a Dilma. E é o seguinte, porque o PT, que acha que houve um golpe há cinco anos, não fala numa nova candidatura da Dilma. Mesmo quando o Lula não podia ser candidato, o STF ainda não tinha dado esse presente, ele ia se pontapé na justiça, eles não falavam mais da Dilma. Mas a Dilma é uma pessoa séria.